Não, o foda é que... É verdade, né? O Ellen, a Ellen, quer dizer, a Ellen falou aqui, ó, que a torcida do Corinthians é um bagulho louco, todo mundo sabe, mas pra você, essa energia te ajuda ou te atrapalha? Ajuda. Cara, jogar em casa, acho que é o que a gente conversa durante a semana e praticamente dos jogos, a gente ser o mesmo fora de casa, né? Que a gente não consegue ser, né? O mesmo Corinthians dentro de casa e fora. Dentro de casa a atmosfera é outra, velho, sei lá, é um negócio, o torcedor é a mais ali, é um jogador a mais pra gente realmente dentro de campo. E por os 90 minutos, e uma coisa que é fundamental, diferente de outras equipes que a gente vê, ou jogar contra, ou televisão, é que não vai, né, mano? Não importa o que tá acontecendo, né? Pode tá tomando 4x0 o Corinthians, ela vai ativar na hora que apitar, no final do jogo, durante o jogo nada, vai te apoiar. Quando tomar gol, parece que foi o gol, né? Você sente que quando as outras equipes entram ali na arena, dá uma sentida, então? Sim, sente, sente. Quando eu vim jogar contra aqui também, é foda, velho, é diferente. Ontem a gente conversou isso na Vila, a gente falou, mano, se a gente fizer o gol aqui, a torcida vai contra. A gente virou, na hora que eu fiz o meu gol lá, tava 2x1 pra gente, a torcida inteira começou a javaiar os caras. É diferente, mano. E eu acho que isso é muito feio, não deveria ter, por respeito ao atleta. E porque não vai tá ajudando o teu time, né, mano? Torcedor tá no estádio, vaiando o jogador, pega na bola, vai, vai te ajudando o quê? O cara vai virar o jogo? O cara vai errar o passe, meu irmão. Perninha vai dar aquela tremida. Normal, né? Normal, porra. Ah, o cara pode tá concentrado. Foda-se, mas quem que gosta de ser vaiado ali, ficar se envolvendo vai e tentar jogar? É difícil, mano. Mano, deve ser muita pressão, gente. Você tá jogando dentro de um quadrado e tem 50 mil pessoas. Não, é pressão pra caralho. Só que a gente já, como tu acostuma, né, mano? Como vocês acostumam. Tipo, pra mim, dar uma entrevista aqui pra vocês, eu fico mais nervoso que vocês. É normal, vocês estão mais acostumados. Só que é o que eu falo, o handicap é foda também. Se você ouviu uma vai, é foda, velho. Ninguém gosta. E eu acho que é desnecessário pelo sentido de... Acho que a cobrança cabe no final do jogo. Porque durante o jogo você tem que tentar apoiar os caras, mano. Depende do que tá acontecendo. Vai criticar antes de acabar o jogo. É que nem o Santos, tava vaiando os caras, os caras fizeram gol no final. E aí? Dei a cara de cu que o torcedor fica. Pô, tava vaiando os caras, empataram o jogo aí. Guedes, você fizer um gol. Nossa, eu que sempre quis falar isso. Até sou eu. A gente vai limpou a teta. Até sou eu. Limpou a teta. Sua a mão. Se você fizer um gol, não importa o título que seja. Na final. O Paulista da Copa do Brasil. O Brasileirão pra decidir. Tem a boquinha a mão pra essas coisas, hein? Fala, fala aí, mano. Amém, amém, amém. Eu profetizei o right trick do Iuroberto, viu? Mano, isso aí foi absurdo. Quebrando ali o tabu. Isso aí foi absurdo. Ali pro Casagrande. Falei, tá criticado, vai meter três hoje. Tem que profetizar o meu, viu? Profetiza alguma coisa. Vai fazer o gol numa final. Não vejo qual ainda, irmão. Tá embaçado. Tá na minha visão. Tem que ir fosse com quem? Com quem você queria a final? Ai, deixa eu ver. Time verde. Tá verde outro time. Se você fizer o gol na final... Vê mais coisa, mano. Caralho, goleiro é o Everton. Fizer o gol numa final, irmão. Não importa o adversário. Fizer o gol numa final. Tira a camisa e vai pra torcida, mano. Nossa, eu sempre quis fazer isso. Fular lá no meio. Mas ele vai levar o cartão, mano. Não, mas vai tá acabando. Porque o seu gol vai ser, tipo, perto do final. Entendi. Estilo Corinthians. Estilo Corinthians. Ele que fica... Aí vai ser o gol do título. Aí tira a camisa. 2021, eu fiz um acima na arena. Foi da hora. Nós e... Chapecoense? Eu gosto que você fala Corinthians e Chapecoense. Você não falou Corinthians e Chapecoense. Você falou nós. É nós, cara. É nós. Nós e Chapecoense, mano. No último minuto. Fiz o gol, acabou o jogo. Nossa. De três dedinhos assim. É, que foi no escanteio. Acho que foi o Gil. O Gil e o Jô subiram juntos. Eu lembro. Caralho. Sempre sobra a bola no segundo pau. Então. Você vai fazer esse gol. Arranca a camisa. Vai pro meio. Você vai ser expulso desse jogo. Mas vai ganhar. Então tá bom. Confia, mano. Mas vai expulso e já acabou o jogo. Por causa do segundo amarelo. É confusão. É tipo... Caralho, o Roger Guedes expulso lá no meio da norte. Caralho, acabou o jogo. Só não pode ter mais cinco minutos. Aí o jogador vai... Não, cinco minutos não. Vai ser tipo... Mano, derradeiro. O seu gol vai ser derradeiro, irmão. Na hora que toca a bola no meio de campo, acabou. Que é gol. E aí o outro time desestabilizou. A torcida do Corinthians... Invade, a torcida invade. A Barlache. Aí o juiz fala assim, tem que acabar. Tem que acabar o jogo. Acabou, acabou. Só tinha mais três minutos. Nossa, lindo, né? Tô arrepiado já. Esse ano, né? Puta, ele vai lembrar de mim. Vou, vou lembrar. Não, não vai vir aqui, porra. Esqueci. É verdade. Eu esqueci, tem que vir o link todo. Deixa eu ler os próximos aqui. De todo o momento. Então, eu... Obrigado.